Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, com mais um videozinho. Vocês gostando do vídeo aí, dá aquele likezinho, entendeu? Podendo aí compartilhar com seus grupos de zap, facebook, eu agradeço muito. E vocês gostando do canal, se inscrevam no canal pra ajudar aí o amigo. E outra coisa também, se inscrevendo no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante, que vocês recebem toda a atualização diária do canal, como os vídeos, comentários, etc. Venho mais uma vez aí com o vídeo aí, eu comecei a desmontar as carenagens do motor ontem, no vídeo anterior. E hoje já conversamos com um mecânico amigo nosso, entendeu? E ele mandou, o funcionário aqui, o Wagner. Fala aí Wagner, dá sinal aí, mecânico especializado em mecânica diesel. Tá começando a fazer desmontagem aqui do motor, e eu tô acompanhando, lógico, né? Vou ajudar também em alguma coisa aqui. E vamos ver o que a gente vai fazer nesse dia. E vamos tentar deixar esse motor desmontado total hoje, pra tirar do lugar a caburrinha. Valeu, galera? Mais tarde eu venho aí com continuação ao vídeo, mostrando aí. Ele já começou a tirar aqui, ó, tampa de cabeçote, entendeu? Tá tirando aqui, ó, os balancinhos, né? Né, Wagner? Então, o que você vai começar agora a tirar esses balancinhos, né? Pra gente arrancar o cabeçote. Sim, sim, sim. Pra deixar esse motor pelado pra... Sim, sim. ...portar ele pra fora. Sim, e outra coisa, gente. Só uma dica pra vocês. Pra gente fazer a retirada desse motor MWM International, que é internacional e MWM, né? Eu entendo pouquíssimo disso, mas a gente vai ter que fazer a retirada da bomba e do cárter. Entendeu? Bomba de óleo e o cárter. Por quê? Senão ele não sai. E outra coisa também, outra dica. Pra vocês retirarem esse motor aqui, vai ter que enfrouxar os dois calços da caixa. Caixa de marcha, onde que fica o torque, né? Convessor, torque ali. E pra gente levantar a caixa pra poder ter espaço pra poder sair. Valeu, galera? Mas quando for fazer a retirada daqui, eu mostro vocês. Um abraço, daqui a pouco eu volto com continuação o vídeo aí. Um abraço. Um abraço. Voltando aí com o vídeo, dando em continuação aí, né? Eu, meu mano aí, Wagner. O Rodrigo também, chefe aí da Carvalho Diesel, tava aqui, né? Mas deu uma saída. Que é o parceirinho ali de baixo também, ajudando aí a fazer desmontagem. Entendeu? Aí já tiramos aí o cabeçote. Desacoplamos já as tubulações todas que envolvem aqui o motor. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O cabeçote retirado. E o seguinte, foi constatado aqui, tá constatando, mais ou menos, que tem um problema a mais. Porque os cilindros de pistão estão todos intactos. Ele viu aqui que não tá dando passagem nenhuma. Entendeu? Graças a Deus aí os pistões estão tudo inteiro. As camisas estão todas inteiras, sem vazamento. O problema é na parte inferior do motor. Como o quê? Pode ser casquilho, né? Biela. Pode ficar travado ou o eixo mesmo. Porque esse eixo, da outra vez que ele mexeu, ele falou que ficou com um mínimo de folga. Mas ele avisou o patrão. Então, com certeza foi isso. O cabeçote está intacto. Entendeu? Tanto por cima quanto por baixo. Não tem nada travando. Entendeu? Então vamos aguardar aí pra ver o que vai acontecer. Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto aí com continuação ao vídeo aí. Ou o término do vídeo. Valeu? Um abraço aí. Fala aí, galera. Retornando aí, mostrando pra vocês. Eu tive que fazer um socorro, né? Aí eu voltei aqui e o rapaz já tinha desmontado tudo. Olha aqui como que está o eixo, filho. Olha, olha. Eu falei pra vocês que estava já meia boca já e aconteceu isso aí. Infelizmente aí. Mas vai ter que fazer uns procedimentos agora. Estou com o profissional aqui. Qual o seu nome, guerreiro? Christian. Christian, de qual oficina? Da RJ Retíficas. Pô, beleza. RJ Retíficas. Christian, qual o procedimento aí você sabe dizer? Me explicar qual o procedimento que vocês vão fazer aí agora? Mais ou menos, cara. Não posso falar muita coisa porque pouca intimidade. Sim. Mas esse cilindro aqui vai ter que ser cortado. Vai ter que ser encaminhado de novo. Vou até levar a amostra de um pistão que já está até ali no carro. Sim, 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 sim. Para poder fazer a medida certinho. Tranquilo. E outra coisa. Então, esse eixo aí não tem jeito. É não. Você está batendo. Sim, sim. Viu, gente? Igual eu falei pra vocês. Já é a segunda vez que faz o motor. É a terceira, né? Que aconteceu isso. E o eixo não tem jeito. Vai ter que ser outro. Entendeu, galera? O vídeo está aí. Eu cheguei aqui. Não deu pra mim acompanhar a retirada. Mas até a metade do serviço feito eu acompanhei. Então, galera. Aí, ó. Cabeçote. Tirou direitinho. Agora eu vou esperar pra poder voltar tudinho as peças. Pra gente poder fazer a montagem dele, tá? Um abraço aí, galera. Brigadão aí. Entendeu? Pela força que vocês estão vendo aí. E a curtida que vocês sempre dão aí. Podendo aí... Quem assiste sempre os meus vídeos, me acompanha. E tiver como aí compartilhar com os amigos. Eu agradeço muito. Quem não é inscrito, puder se inscrever. Pô, seja bem-vindo. Valeu, galera. E não esqueça de assinar lá o sininho de notificações. Que é muito importante aí no canal. Valeu? Um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Tamo junto, galera. Tchau, 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 tchau.